O clima da banda é maravilhoso. Trabalhar com os meninos é muito tranquilo. Independente deles estarem nesse meio musical, deles terem nascido nesse meio musical, eles conseguem ouvir a gente numa humildade incrível. Então isso consegue passar tranquilidade para que a gente possa também intervir no trabalho. E eles aceitam isso maravilhosamente, bem. E eu acho que é por isso que as coisas estão fluindo. Bem pra caramba. Ontem foi maravilhoso e a gente espera que hoje seja melhor ainda. É a tendência que as coisas aconteçam naturalmente, é que a coisa vá melhorando a cada dia que passa. Tudo maravilhoso. Hoje aí vamos puxar essa galera aí até a Undina aí, no clima do carnaval, saindo daqui dessa paisagem da Barra, coisa bonita. Tocar no carnaval de Salvador é a melhor coisa do mundo, né? Ainda com a banda aí da 8-7-9-4, Rapa, Pipo, é uma coisa demais, 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 demais. É uma emoção muito grande estar aqui, mais uma vez. Banana Coral, sucesso total. Estamos aqui com uma energia maravilhosa. E vocês vão ver e vão comprovar a galera pulando aí. Ontem a festa foi maravilhosa, vocês vão curtindo o Banana Coral, Pipoca e Bloco, o Bloco foi lindo. Hoje, no último dia, esperamos aí fazer essa festa bacana pra galera. Foi um ano maravilhoso pra banda e espero que em 2013 venha tudo em dobro. 8-7-9-4 na cabeça, no coração e sempre aí tamo junto. Último dia. Hoje a energia vem triplicada. A gente vai pegar tudo dos últimos dois dias que passou, vamos jogar tudo hoje aqui e vai ser estourado. Banana Coral vai ser bom demais. Não tem chuva que vai apagar essa alegria da galera. O pessoal tá embaixo ensandecido já. Estamos aqui ansiosos pra começar e voltar pra quebrar, serpentear, tremer essa avenida, tremer a barra, igual a gente fez ontem. Foi muito bom. Ontem a gente teve um encontro super bacana que foi com o nosso parceiro e amigo Ed City. Tá com a música estourada, paparaná, paparaná. Todo mundo dançando pra direita e pra esquerda. Foi super bacana, cantando uma música com a gente. E a gente não esperava, a gente foi de surpresa. A gente tinha acabado de tocar a música dele. Aí ele chegou e a gente falou, ah, não podia ser diferente. A gente tocou a música de novo e foi super bacana. Rapaz, a energia é boa demais. A gente tocando aqui a música, aleatório assim. Quando a gente soube, ele tava no camarote da frente. Quando olhou pro lado, ele apareceu aqui. E aí, fizemos o pam, 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 todo mundo e foi. Rapaz, estourado. Ele subiu aqui e fez, meu irmão, que swing é esse dessa banda? Foi muito bom. Vamos fazer o pô, 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 que swing é suigando no meio da galera aqui. No bloco, o líder. Líder, tá? Estão levantando aí, oito, sete, nove, quatro. Muito bom, muito bom. Queria mandar um abraço pra Ed. Ed, meu parceiro, obrigado por ter vindo. Valeu, viu? Valeu. Hoje a palavra mestre é só se divertir. A gente vai se divertir no palco, o Fulhão vai se divertir embaixo. Nós dois vamos trocar essas energias aí e com certeza fazer um ótimo carnaval. Tá virando vitamina Esse som batendo forte Vai subir adrenalina Na galera aí Enxergando Que a dança tá rolando Movimento é oito, sete, nove, quatro Que mais vai perder Estique o braço E jogue o outro Faça o movimento Com a mão na cabeça E na cintura Estique o braço E jogue o outro Faça o movimento Com a mão na cabeça E na cintura Estique o braço E jogue o outro Faça o movimento Com a mão na cabeça E na cintura Estique o braço E jogue o outro Faça o movimento Agora com vocês, o meu baixista Evera Bess. Agora com vocês, o meu baixista Evera, isso aí não anima ninguém. Faz aquele negócio que todo mundo gosta aí, vá. Vai, vai. Vai, vai. Meninas, esse aqui é meu irmão de luta maravilhoso. Tipo Vargas. Vem voltinha, vá. Rebola essa bebida, vá. Rebola assim, ó. Assim, ó. Rebola assim, rapaz, vai. É porque eu não sei dançar, hein, gente. Mas isso aqui... Marcelo, vem cá, Marcelo. Vocês preferem esse rapaz aqui? Vem cá, rapaz, tá com vergonha? Tem gente que te quebra, velho. Você não bateu, velho. Vai lá. Rebola aí, vai. Rebola aí, vai. Esse aqui é agressivo, viu? Esse aqui é agressivo, viu? Peraí, 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 peraí. Agora, peraí, de novo. Maravilhoso, viu? Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. rapaz foi demais não podia ter sido melhor todo mundo estava aqui todo mundo presenciou foi uma das melhores relações da nossas vidas deu tudo certo banana coral estava lindo eu olhava o pessoal da produção falava esse bloco tá bonito demais eu aqui em cima vibrava vibrava com a galera lá embaixo vibrava com o pessoal do mundo inteiro hoje foi assim pra fechar com chave de ouro aliás e eu acho que o ouro é pouco precioso para dizer o quanto foi bom quanto foi maravilhoso esse sábado de carnaval olha se você perguntar em uma palavra eu diria felicidade que hoje agora eu sou o cara mais feliz do mundo com certeza eu dei todo de mim quebrei dancei dancantei agitei agitamos eu diria né a 8794 está de parabéns agradecer a galera que viabilizou o nosso sonho que fez com que nosso sonho de sair dois dias com esse bloco maravilhoso estão na realidade queria agradecer a escola a iguatemi queria agradecer um agradecimento especial a nossa mãe na marca atravessando importe o banco queria agradecer de coração a todo o pessoal da central do carnaval que foi maravilhoso com a gente e mandar um sorriso super especial o pessoal da trident que foram assim demais valeu gente queria convidar todo mundo para 2013 está junto com o 8794 valeu galera em 2013 tem mais o banheiro vai para o canal valeu Foi ano passado e ano que vem a gente tá colada de novo. Muito demais, muito bom, muito bom. Quero muito agora que eles tenham três dias no carnaval, porque tá bom demais, gente. Ano que vem de novo. De novo, já é certo ano que vem. Muito bom, 8794. Foi massa! Ano que vem tá aqui de novo. Carnaval do Bahia é tudo bom! Melhor dia foi hoje, melhor dia foi hoje. Minhas amigas vieram de Fortaleza, Campina Grande, só pra ver os meninos que foi maravilhoso, adorei, adorei os dois dias, foi perfeito. A dancinha de Rafa, perfeita, a Mipi, perfeita. Maravilhoso! Valeu, Rafa! Arrasaram! 8794, na cabeça! E aí ... Obrigado.